Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento promovido pela Unesc, para o pulseiro educacional. Queria, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês na participação dessa palestra. Nós temos um convidado muito especial, eu acredito que vai agregar muito conhecimento para vocês na vida acadêmica, certo? Para todos os nossos alunos, tanto das unidades de Cacoal, Porto Velho, Vilhena. Então, eu acredito que vai ser bem bacana a participação de hoje, certo? Então, eu queria agradecer muito a participação do palestrante, já vou apresentar ele para vocês. Agradecer a todos que estão aí aguardando uns minutinhos para a gente dar início, realmente, aqui à live, certo? A palestra que nós vamos ter hoje. Antes de começar, eu queria, primeiramente, me apresentar, certo? Para quem não me conhece, eu sou Juli, sou coordenadora dos cursos de engenharia aqui da Unesc, da unidade de Cacoal. Sou engenheira civil, atuo também aqui no município de Cacoal, com escritório de engenharia. Então, também atuo na elaboração de projetos de combate a incêndio. Então, é muito gratificante para mim, hoje, ter aqui um analista do Corpo de Bombeiros Militários. A gente já teve o prazer de trabalhar junto. Então, vai ser bem bacana essa conversa, esse bate-papo, espero que vocês gostem, tá? Antes da gente iniciar, pessoal, eu queria deixar só alguns recadinhos para vocês, tá bom? Primeira coisa, gente, sigam a gente nas redes sociais, certo? Nós temos o Instagram da Unesc, que é arroba unescnet. Então, é o Instagram da faculdade, da Unesc, sigam lá. A gente está sempre postando diversas coisas, divulgando os eventos que vão estar acontecendo. Nós temos o Instagram do curso de engenharia, certo? Então, sigam, arroba unesc.engenharia. É o Instagram do curso de engenharia. Além disso, pessoal, para vocês ficarem sempre sabendo das palestras e dos eventos que estão acontecendo, vocês podem seguir a gente também aqui no canal do YouTube, tá bom? Então, sigam o canal da Unesc aqui no YouTube, ativem as notificações, que todos os eventos que forem acontecendo, vocês já vão estar sabendo, vocês já vão ter a notificação, certo? Para estar participando com a gente. Então, esses são os recadinhos que eu queria dar para vocês. E, além disso, pessoal, vocês não precisam encaminhar o nome aqui no chat, aqui da lateral, por quê? Para os alunos, nós estaremos encaminhando, no final da palestra, um link da lista de presença, tá bom? Para a contabilização da presença de vocês. E as pessoas externas que também quiserem preencher, né? Para contar participação. Esse evento é destinado principalmente para os alunos, mas nós sabemos que temos bastante pessoas externas também. Então, eu queria agradecer também quem não é da Unesc, ou quem é ex-aluno nosso, que está sempre participando com a gente. Obrigada, pessoal, pela participação. Vai ser bem bacana, tá bom? Então, quem tiver perguntas no decorrer da palestra, vocês podem ir mandando, que ao final, nós estaremos colocando na tela e perguntando para o nosso palestrante. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar. Queria convidar, né? E agradecer, primeiramente, o Eliel. Eliel Raitano. Ele é analista do Corpo de Bombeiros Militar. E vai estar conosco aqui hoje, trazendo esse assunto tão importante, que é segurança contra incêndio nas edificações. Então, o Eliel já vai aparecer aqui com a gente, para estar falando sobre esse assunto, que nós temos aqui alunos de todas as unidades e de todos os cursos de engenharia, certo? Então, é muito bacana a gente trazer esse tema de segurança contra incêndio, porque ele é muito abrangente e traz uma realidade de atuação profissional para diversos campos da engenharia e diversas áreas da engenharia. Então, o Eliel, na lista do Corpo de Bombeiros, com grande experiência que tem, vai estar trazendo bastante informação para nós. Então, seja bem-vindo, Eliel. Uma boa noite. Agradeço muito a sua participação. Então, pode ficar à vontade, pode se apresentar, que a gente vai estar aqui com você assistindo e participando, tá bom? Ok, muito obrigado, Julie. Agradeço pelo convite. Em nome do Corpo de Bombeiros, para a gente, isso também, o esclarecimento, né? Levar esse conhecimento ao público, a quem é formado, a quem está se formando, é interessante. Quanto mais conhecimentos as pessoas que optam, né? Ou optaram por trabalhar nessa área, tiverem, mais fácil também vai ser o nosso trabalho como analista. Então, a intenção, a gente gostou muito da iniciativa, tá? Em nome do Major Constantino, que é o nosso coordenador de atividades técnicas, agradecemos a oportunidade, ok? Bom, vou me apresentar, então. Meu nome é Eliel Soares Cartano. Eu sou engenheiro civil formado pela Unesco, né? Fomos colegas de turma. Eu me formei em 2017, comecei na primeira turma, mas aí, devido à necessidade de realizar um curso, né? Para poder galgar algumas graduações dentro da corporação, eu precisei trancar por um ano e retornei, e finalizando com a segunda turma. Sou pós-graduado em Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico, pela Universidade Cândido Mendes. Também tenho a certificação de Bombeiro Civil Mestre. Sou integrante da comissão, fui, né? Integrante da comissão que elaborou as instruções técnicas que hoje são vigentes no nosso estado, né? Sou integrante da comissão técnica que analisa os recursos que os engenheiros, arquitetos, né? Engenheiros de segurança do trabalho, eles interpõem relacionado a algum critério de análise ou alguma solicitação de inclusão de algum sistema novo ou desses sentidos. Então, o bombeiro hoje, ele tem uma comissão técnica que analisa esses casos e vai dar o deferido ou não, vai proceder a alteração na legislação, caso seja necessário, enfim. Então, essas comissões fazem essas análises. Hoje, existem três comissões no estado, né? Uma em Porto Velho, uma de Giparaná, que é outra diretoria, e uma de Vilena, que no caso eu faço parte da de Giparaná. Mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês qual a área, né? Que é a diretoria de Giparaná atende. Bom, sou sargento bombeiro militar e atuo na função de analista de projetos. Isso desde 2018, pelo Corpo de Bombeiros de Rondônia. Certo. Então, o convite, né? Que eu recebi da Julie. Foi que fizesse uma apresentação, uma explanação do serviço relacionado à prevenção contra incêndio, né? Quais as responsabilidades dos engenheiros civis, dos engenheiros de segurança do trabalho, enfim, nessa área. E também a legislação vigente no nosso estado, como que funciona, como que se procede a questão de apresentação de projetos, quem pode apresentar, né? Quem não pode, quais os requisitos, quais são as peças que fazem parte do processo de prevenção contra incêndio, e qual órgão, né, que elas são enviadas. Ok? E a gente vai começar demonstrando alguns conceitos, né? Então, para vocês terem uma noção da importância, vocês precisam saber do que que se trata, né? Então, vamos lá. O conhecimento dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento, né? Logo, então, quem já está trabalhando na área um, dois, três anos, vai ter maior facilidade do que quem vai começar agora, né? Tipo, a legislação começou a valer a partir de 1º de janeiro de 2017, a legislação atual. Então, quem já está atuando desde aquela época, já tem uma maior gama de conhecimento a respeito disso, certo? O que não impede de novas pessoas estarem atuando na área. Como a gente vai ver mais para frente, né, tem algumas instruções técnicas, algumas leis específicas e NBRs também que tratam do assunto. Então, um histórico sobre incêndios, explosão, incêndio e pânico no Brasil. Seria interessante, né, ter conhecimento do que que aconteceu, o que que ensejou a criação das leis que a gente possui, né? Então, vou apresentar alguns casos para vocês mais para frente e dizer o que que mudou depois do acontecimento. A frase incêndio se apaga no projeto da Luiz Neto, de 1995. Resume, em grande parte, a importância e a justificativa econômica e social do planejamento para a proteção contra incêndios e explosões. Nesse processo preventivo, os engenheiros de segurança e os engenheiros civis hoje, a gente fala engenheiro de segurança porque, até um tempo atrás, o engenheiro civil, ele não saía com essa... como se diz... ele não podia assinar, se não tivesse a qualificação, a especialização de segurança do trabalho, tanto engenheiros quanto arquitetos, eles não assinavam o processo de prevenção contra incêndio. Depois, houve uma resolução do CONFEA, com CREA e CAL, e passou-se a terem essas atribuições. Então, os engenheiros de segurança têm participação fundamental à utilização do conhecimento da ciência da proteção contra o fogo nos projetos de prevenção e mitigação dos efeitos dos incêndios. Dois aspectos possuem de especial importância, a proteção da vida humana e a proteção dos bens, patrimônio. No entanto, a proteção à vida humana é essencial, e o negligenciamento neste aspecto do planejamento não pode ser admitido em qualquer hipótese. Então, a frase, né, incêndio se apaga no projeto. Por quê? Um projeto bem feito, certo? Levando em consideração todas as especificidades daquela edificação, qual o uso dela, a carga de incêndio, as características dela, você consegue evitar um incêndio, evitar que ele ocorra, e no caso de ocorrer um incêndio, se bem projetado e executado, você consegue uma resposta rápida e evita que ele se alaste, né, apaga ele em seu início, certo? Vai debelar um incêndio em seu início. Então, por isso, a importância de um projeto bem feito. Os sistemas prediais de instalação contra incêndio visam proteger e viabilizar a continuidade da vida, meio ambiente e patrimônio. Então, primeira coisa, a vida, certo? Então, sempre, quais são as coisas mais importantes que vocês vão ver que são os sistemas básicos? Ele começa com iluminação de emergência, sinalização de rotas de fuga e dos equipamentos, né, e as saídas em si. Em casos de prédios altos, um elevador de emergência, as escadas com larguras adequadas, com sistemas de corrimãos, guarda-corpos bem sinalizadas e bem iluminadas, certo? Então, são sistemas básicos. Por quê? A primeira coisa, a proteção da vida. Depois, o meio ambiente, que é de interesse coletivo, certo? E, num terceiro lugar, também não menos importante, o do patrimônio, certo? Então, quem que gostaria de ter uma edificação em um prédio perdido por um incêndio? Ninguém, né? São valores altos. Então, tem que ser projetado de forma que evite-se essas perdas. A prevenção e o combate incêndio é de responsabilidade do projetista, construtor ou executor, e do usuário. Então, em primeiro lugar, do projetista. Se o projeto não foi bem elaborado, o executor, quem é responsável pela execução, vai executar de acordo com o que está no projeto. E se acontecer um sinistro, né, e ficar identificado que houve falha do projetista, o projetista é que vai arcar com a responsabilidade. Mesma coisa. O projetista fez um projeto bem feito. O outro engenheiro, o arquiteto, foi responsável pela execução. Executou diferente daquilo. Aconteceu um incidente. Ficou comprovada a divergência. Quem executou vai responder. Certo? E depois, numa terceira situação, vem o usuário. Uma vez que foi bem projetado, bem executado, e o usuário deixou de dar a manutenção devida, ou de contratar o serviço para manutenção que deveria haver, aí a responsabilidade é do usuário. Certo? Então, nós, como engenheiros, como arquitetos, como futuros engenheiros, futuros arquitetos, temos que ter a noção da responsabilidade que temos. você ser responsável por um projeto de prevenção contra o incêndio, de um prédio aí de um, dois milhões de reais, três milhões de reais, e aconteceu um sinistro. Certo? E ficou comprovado que os sistemas que você projetou foi falho, ou falhou em alguma situação, não atingiu o objetivo. o alcance previsto daquele sistema era para 30 metros e o incêndio ocorreu a 40 metros de distância de um hidrante mais próximo, por exemplo. Então, a responsabilidade cai toda no projetista. Ok? E aí, vem a seguradora, quando é o caso de ter seguro, o próprio proprietário vai querer e vai te cobrar sobre essa responsabilidade. Ok? Então, temos três corresponsáveis. Projetista, construtor ou executor e usuário. Etapas de um projeto. Quando se vai apresentar um processo de prevenção contra incêndio e pane, a primeira coisa que você precisa é de um projeto arquitetônico bem elaborado. Certo? Isso aí é o que vai te dar um embasão. embasamento que vai te propiciar que seja feito a elaboração dos sistemas, o dimensionamento dos sistemas de forma adequada dentro das normas. Então, eu tenho lá um projeto arquitetônico, aí eu tenho escadas, eu preciso de detalhamentos dela, como é que eu vou dimensionar o corrimão, o guarda-corpo, se eu não sei quantos lances tem, se eu não sei a largura dos patamares, a altura dos espelhos, se eu não sei qual que é a largura total da escada, quantos andares, quantos pavimentos tem, ok? Então, precisa do arquitetônico bem elaborado. Primeira coisa, classificação da obra, né? Então, você vai precisar saber qual que é o uso dela, o enquadramento dela, ela é risco baixo, médio, alto, carga de incêndio, qual que é a atividade que é realizada naquele local. a partir disso, você vai ter uma noção através de tabelas de quais sistemas você deverá dimensionar para aquele local, ok? Então, tendo a área, que vai estar no arquitetônico, cortes, né, planta baixa, tendo a classificação da obra, com relação qual que é a carga de incêndio, qual que é o uso, né, quais as atividades que são exercidas lá. Você vai através de tabelas, das instruções técnicas, verificar quais são os sistemas a serem dimensionados. Então, dimensionamento e cálculos, você vai ter que apresentar os memoriais descritivos, os memoriais de cálculos, né, tipo, o sistema de hidrante, tem cálculo, é, perda de carga, determinar a bomba, certo? É, a parte de público, né, quantas pessoas tem por pavimento, naquele determinado compartimento, quantas pessoas tem, para que você possa saber se as saídas, as portas, atendem aquele público. Ok? Elementos de prevenção e combate a incêndio, aí é onde vem a parte do dimensionamento em si, que é a locação desses equipamentos, de acordo com os distanciamentos. E demais documentações específicas, por exemplo, o caso de, ah, a exigência de um sistema de SPDA, às vezes, de uma apresentação de um, de um laudo de estanqueidade, né, um laudo estrutural, um laudo das instalações elétricas, lógicas, então, são alguns documentos específicos. Ainda tem a questão dos anexos, tipo o anexo E, que trata do, da linha de produção, né, quais são as etapas da produção, quais os elementos que são empregados, ou seja, os itens, qual que é a matéria-prima, qual que é o produto final, envolve produtos perigosos, envolve líquidos inflamáveis, enfim. Aí tem o anexo Q, que vai dizer também quais são as especificações da estrutura com relação ao tempo de resistência ao fogo, né, enfim, são diversos documentos específicos, né, que vêm a ser, a serem apresentados de acordo com a necessidade ou com a classificação da edificação. O incêndio é e deve ser encarado como uma ocorrência indesejável. Para isso, várias ações devem ser feitas que se classificam conforme o diagrama. Segurança contra incêndios vem a parte de prevenção e a de combate. Então, o ramo indicando prevenção é responsável por evitar a deflagração do incêndio, enquanto o ramo de combate responsabiliza-se por debelar o incêndio ou, em última análise, consolida a camada de proteção. para entender como se obtém o fogo e o princípio da combustão, identificar as diferenças entre os pontos notáveis, pontos de fogor, pontos de combustão, temperatura de diminuição, e, por fim, compreender as classificações dos incêndios. É necessário analisar o histórico de incêndios e explosões no Brasil, alguns casos em que houve grande repercussão nacional e que, partindo dessas catástrofes, as normas mudaram ou se tornaram mais rígidas. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Grand Circus norte-americano. Então, morreram por volta de 370 pessoas na hora e, no total, no final, chegou por volta de 500 pessoas, no total geral. Porque tem aquela questão das vítimas que inalaram fumaça, né? Tiveram problemas respiratórios e vem a falecer depois. O que aconteceu nesse circo? Pegou fogo, as lonas não eram anti-chamas, né? Que hoje é uma exigência. Então, ela começou a se incendiar e caiu sob o público, né? E, automaticamente, é um produto baseado em derivado de petróleo, então ele queima é muito rápido, certo? O que não permitiu, né? A saída do público. Então, muitas vidas foram perdidas. Por isso, hoje, tem-se exigências de documentação. Vai apresentar um projeto de um circo? Um circo, por exemplo? Então, você vai ter que apresentar a documentação que comprove que as lonas utilizadas são anti-chamas, né? Também se cobra um projeto de controle de material de acabamento e revestimento, que é justamente onde também vai ter as especificações dos materiais utilizados. Não só em circos, também é utilizado, é apresentado com o CEMAR, o motor de material de acabamento, para locais de reunião de público, igrejas e em algumas outras situações. Aí veio o edifício Joelma. O que aconteceu? A questão de saídas, né? Então, não se era verificado na época as necessidades de um elevador de emergência de como deveria ser feito, as escadas, né? Protegidas, a prova de fumaça, pressurizada. Então, hoje, tem-se essa preocupação. Nesse incidente, foram mais 188 pessoas faleceram e 300 internadas. Então, houve uma preocupação daí na época e editou-se normas para evitar a repetição de sinistros parecidos. E o último, né? Que teve repercussão nacional, que é da época de todos vocês, né? Que é justamente o da Boate Kiss, né? Em Santa Maria. Então, local irregular, só tinha uma saída, a saída estava fechada. Então, incendiou, não tinha um controle de material de acabamento. Então, o fogo se espalhou rapidamente pelo forro, né? O material que tinham utilizado como fogo, uma espécie de tecido, o que não possibilitou a saída das pessoas. Então, faltou o quê? Saídas de emergência, né? Barra antipânico, que são obrigatórias para esses locais com esse tipo de ocupação, entre outros fatores que não haviam sido observados. Quem respondeu, a maioria, né? O que aconteceu de ficarem, responderem até serem presos? Os engenheiros responsáveis e os bombeiros, né? Porque havia tido liberação anterior, enfim, fazia tempo, depois disso não tinha sido mais historiado, enfim, né? Terminou que o bombeiro, que a maior parte da culpa recaiu sobre os bombeiros e o responsável técnico pelo local, que no caso o engenheiro. Então, o que seria, o que que causa o fogo, o que que gera um fogo? Fogo é resultante de uma reação química de oxidação, processo de combustão, caracterizada pela emissão de calor, luz e gases tóxicos. Para que o fogo exista, é necessária a presença de quatro elementos, combustível, comburente, normalmente o oxigênio, e calor e a reação em cadeia, certo? Essa, esse conceito também está expresso na instrução técnica número 3, né? Do corpo de bombeiros. Se vocês forem lá no site e baixarem essa IT, ela vai trazer diversos conceitos e especificações. Então, eu tenho lá quatro elementos, que é o que vai causar, gerar um fogo. Se eu tiro qualquer desses elementos, eu extingo o fogo, certo? Então, vamos lá. De acordo com a definição do fogo, para que esse exista, é necessário que seus elementos estejam em condições mínimas, ou seja, tenha o combustível com o mínimo de oxigênio na temperatura correta e que produza uma faísca. A união dessas condições produzirá uma chama, sendo que essa chama sob controle é o fogo, certo? Por exemplo, a chama de um fósforo. Então, o que vai alimentar esse fogo? São os gases que são desprendidos do material que está sofrendo a ação do calor, ele vai desprender gases, esses gases em contato com o oxigênio e o calor vai produzir a combustão, vai se incendiar, que vai criar uma reação em cadeia, vai produzir mais calor, mais gases vão ser desprendidos, maior vai ficando o fogo, certo? Ou vai mantendo, de acordo com o combustível. Se eu chegar e tirar o combustível, acabou o incêndio. Se eu retirar o oxigênio do local, também se acaba o incêndio. Então, o incêndio é o fogo sem controle, intenso, o qual causa danos e prejuízo à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, certo? Então, uma definição trazida também pela instituição técnica número 3. Explosão, fenômeno acompanhado de rápida expansão de um sistema de gases, seguida de uma rápida elevação na pressão. Seus principais efeitos são o desenvolvimento de uma onda de choque e ruído. Também uma definição presente na instituição técnica número 3. Então, o incêndio é um fogo que saiu de controle. Então, enquanto ele está sob controle, é só fogo. Saiu de controle o incêndio. Essa é a diferença entre os dois conceitos. Então, eu tenho aqui mais uma vez o tetraedo do fogo, oxigênio, calor, combustível e a reação em cadeia. Combustível, todo o material que pode ser queimado independente do estado físico que ele esteja, a saber, sólido, líquido ou gasoso. Os combustíveis sólidos e líquidos precisam mudar de estado com a ação do calor para o estado gasoso, combinados com o comburente, que é o oxigênio, formam a substância informada, conforme eu havia já citado anteriormente. O comburente, que geralmente é o oxigênio, o fogo não acontecerá dependendo da porcentagem de comburente existente. Este elemento é o oxigênio. Lembrando que o ar atmosférico ideal possui 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. por isso, quando riscamos um fósforo, ele se acende. O ar atmosférico possui a quantidade suficiente de oxigênio para iniciar uma combustão. A taxa de oxigênio presente na combustão é muito importante e dela é que saberemos se a combustão estará em sua plenitude, incandescência ou não haverá fogo. Então, se eu tiver um percentual de oxigênio no ar entre 13% e 21%, a chama vai ser viva ou plena. O incêndio vai estar todo o vapor. De 8% a 13%, lenta ou incandescente. Então, você vai ver brasa, uma chama aqui, outra ali, mas não vai ver tipo, não vai ter uma chama ampla, que vai com riscos maiores de se espalhar. E de 0% a 8%, se eu baixar o oxigênio para uma quantidade de 8%, o fogo não vai acontecer. Ok? Então, na nossa profissão, em casos de incêndios, é comum chegar em um cômodo que está fechado, né? E aparentemente, você só escutar alguns estalos e tal e não verificar a presença de chamas. Mas ao abrir o compartimento, haver uma explosão ou uma combustão como se diz, instantânea. Por quê? O próprio fogo, ele consome o oxigênio que está ali no ar, transformando em CO2. Ok? Com isso, a tendência é que as chamas diminuam. se o ambiente for fechado, então vai diminuindo a concentração de oxigênio e o fogo vai se debelando automaticamente. Só que no caso de ele estar nessa queima lenta ou incandescente, e haver a abertura próximo aos 8%, e haver uma abertura de uma porta ou uma janela nesse local, o oxigênio lá dentro vai haver uma explosão ou uma rápida ignição, reignição do caos. Calor, elemento que dá início ao fogo. É ele que faz o fogo se propagar pelo combustível. A chama, a faísca, a chama, o superaquecimento de equipamentos, a sobrecarga em aparelhos energizados são exemplos de calor. Reação em cadeia, reação em cadeia é uma sequência de reações que ocorrem durante o fogo. produzindo sua própria energia de ativação, o calor, enquanto há comburente e combustível para queimar. Então, enquanto tiver combustível, comburente e calor, a reação em cadeia vai permanecer. Um dos exemplos mais simples do triângulo do fogo é uma vela acesa, na qual o combustível é a cera que envolve o pavio. O comburente é o oxigênio presente no ar, atmosférico, e o calor, nesse caso, é a chama do fósforo aceso. Então, acende-se a vela, o pavio, o pavio vai produzir calor, vai derreter a cera que vai produzir gases e vai continuar queimando, produzindo mais calor até que se acabe o combustível, que seria a cera. Então, temos a classificação dos incêndios em duas formas. Proporção, então, princípio de incêndio, pequeno incêndio, médio e grande ou extraordinário. Não tem ligação com o número de mortos, e sim quanto à extensão. Então, é com a amplitude, o quanto ele abrange. E a segunda forma é com relação ao combustível, ou seja, ao produto que se encontra naquele local, a carga de incêndio, quais produtos que tem ali para queimar, para serem queimados. Então, hoje temos a classificação como classe A, classe B, classe C e classe D. e a gente vai ver que para cada tipo de classe desse, exige-se um tipo de agente extintor diferente. Então, são os dois tipos que nós temos de classificar o incêndio, quanto à proporção e quanto ao tipo de combustível. Então, nós temos classe A. Os materiais da classe A são materiais de fácil combustão, com a propriedade de queimarem sua superfície e profundidade. Deixam resíduos como tecido, madeira, papel, fibras, etc. Classe B. Engloba incêndios em líquidos inflamáveis, ou seja, os produtos que queimam em sua superfície e não deixam resíduos quando queimados, como graxas, óleo, vernizes, tintas e gasolina. Então, seria um exemplo de um incêndio em combustíveis, em um posto de combustível, em um latão contendo óleo, gasolina, enfim. Classe C. São classificados quando ocorrem incêndios em equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc. Então, aqui, um exemplo, incêndio em fiações elétricas, materiais energizados. Classe B. Incêndios em materiais que inflamam facilmente, como o alumínio, metais, incêndios em metais, como o alumínio em pó, o magnésio, o carbonato de potássio, etc. Não é permitido jogar água nesse tipo de incêndio, pois na presença da água, esses metais reagem de forma violenta. E também temos uma classe que ela é mais utilizada nos Estados Unidos, né, e termina por também ser, está para ser, e também é adotada em diversas situações aqui no Brasil, que é a classe K. São classes de materiais que incluem óleos vegetais ou animais e cozinhas industriais. Então, alguns de vocês já devem ter assistido alguns vídeos de uma panela no fogo contendo gordura e, de repente, os gases que a gordura está evaporando, né, se incendeiam e, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, vai e tenta apagar jogando água. Então, diversas pessoas já sofreram queimaduras graves, né, e, às vezes, até perdem a vida por causa dessa situação e a falta de conhecimento. É um dos tipos mais perigosos. Então, a gente também tem os tipos de propagação, como que o fogo se espalha, né, então temos condução que é através de, do contato mesmo dos materiais, né, que estão sendo incendiados como outros materiais, a convecção, que é a transferência de calor pelo próprio movimento acendente de massas de gases ou líquidos, né, então eu tenho um pavimento inferior, ao ser incendiado ele vai evaporar, vai ter gases sendo evaporados ali que não são totalmente consumidos pelas chamas e terminam por se incendiar nos pavimentos superiores, né, ou nas edificações vizinhas, enfim. E temos aí radiação que é só pela transmissão de ondas de calor. O calor está tão forte em uma determinada edificação, que às vezes é de madeira, né, geralmente, o calor produzido vai gerar a combustão da edificação vizinha, então ela vai aquecer tanto a edificação, o material, né, construtivo da outra edificação, que ela também vai entrar em ignição e vai haver um incêndio. Formas de extinção do fogo. A extinção do fogo está intimamente ligada ao tetraedro do fogo ou quadrado do fogo, sendo que para cada lado terá um método diferente para extinguir o fogo. É preciso ressaltar que dependendo do incêndio será necessário mais de um método para a extinção completa. Então nós temos lá os métodos de extinguir o fogo. Isolamento. Então a gente vai retirar do local todo o material combustível que ainda não está pegando fogo, separando do que está pegando fogo. Certo? Então vai criar-se ali um corredor ou vai literalmente retirar o material dali para evitar mais queima. Resfriamento. Então a gente vai diminuir a temperatura do material. Então a gente pode estar aplicando diretamente sobre o local que está sendo incendiado, como também nos materiais que estão no entorno para evitar que eles se incendeiam e dê continuidade ao incêndio. E o abafamento? O abafamento que seria evitar o contato das chamas com mais oxigênio. Então eu posso estar realizando com algum material, tipo espumas, pó. Nesse caso aqui do exemplo da imagem, a gente tem ali o combate a fogo no mato, na vegetação, onde se utiliza abafadores, que são pedaços de borracha com cabo, então literalmente vai abafar o material que está sendo incendiado, extinguindo a chama naquele local. Muito comum, muito utilizado na nossa região, principalmente nos meses de julho, agosto, setembro, que são das maiores ocorrências de queimadas. Então, numa edificação, como que eu procedo ao abafamento? Extintores de espuma ou CO2? CO2, lança o CO2 no ambiente, no ar, ele vai substituir o oxigênio e automaticamente sem o oxigênio acaba-se o incêndio. Resfriamento é água mesmo, e o isolamento numa edificação seria a compartimentação, basicamente. Convecção consiste na utilização de certos componentes químicos que lançados sobre o fogo interrompem a reação em cadeia, seria o caso dos extintores com pó químico, ou os agentes extintores baseados em fós. Certo, pessoal? Então, com isso aqui, vocês têm uma noção do que é o fogo, o que é um incêndio, o que causa, o que gera, alimenta. esse fogo ou incêndio e o que seria necessário para extinguir isso. Certo? Com isso, vocês vão ter um embasamento para saber como que funciona o dimensionamento, o que é que visa o dimensionamento dos sistemas de prevenção numa edificação. Certo? Então, vamos lá. Para eu começar um dimensionamento para uma determinada edificação, eu preciso saber qual a ocupação, qual atividade vai ser exercida naquela edificação. Eu preciso saber a altura dela, preciso saber a área e eu preciso saber a carga de incêndio, ou seja, o material armazenado naquele local. Certo? Com essas quatro informações, eu consigo determinar os sistemas que eu devo dimensionar para aquele local. Então, eu tenho a classificação também do material construtivo. Então, a minha edificação, ou seja, a edificação em si, a estrutura dela, pode ser classificada como combustível. A própria edificação, que é o caso das edificações em madeira. Resistentes ao fogo, ela opõe resistência ao fogo, mas não deixa de queimar. Se for o caso, ou sofrer intemperização deste. Então, por exemplo, edificações mistas. Então, tenho lá madeira e concreto, madeira e aço. Então, são edificações mistas. Então, ela vai ter uma certa resistência, mas não vai deixar de queimar. E as incombustíveis? Totalmente concreto, totalmente aço, embora que seja totalmente aço, elas terminam sendo mais suscetíveis a, como eu vou dizer, no caso de um incêndio, elas são mais suscetíveis desmoronais, desmoronar. Que seria, por exemplo, o ferro, o aço, ele vai sofrer as ações do calor, e ele vai deformar. Ao deformar, dependendo do peso que tiver acima, ela vai ruir. Então, ela é incombustível, não pega fogo, mas, às vezes, o material que está lá dentro vai causar uma deformação na estrutura e pode ocorrer de se perder a estrutura. Então, vamos lá. Fora a própria estrutura, eu vou classificar a edificação também como de risco baixo ou leve, risco médio ou moderado, e risco alto ou elevado, que é baseado em que? no material que está dentro dela. Certo? Então, as edificações cuja carga de incêndio, o material com capacidade de produzir calor que está lá dentro, seja de até 300 megajoules por metro quadrado, elas são classificadas como de risco baixo. Entre 301 e 1200, entre 300 e 1200, ou seja, de 301 a 1200, elas são consideradas de risco médio. e as acima de 1200 megajoules por metro quadrado são as de risco alto. Aí, o que que isso influencia? Influencia diretamente no dimensionamento dos sistemas. O que que eu vou precisar dimensionar para ela e, às vezes, no caminhamento, ou seja, a distância que eu terei entre um equipamento e outro. Certo? Que é o caso, por exemplo, dos extintores. na hora de dimensionar, eu vou ter dois tipos de medidas. São as passivas, né, ou preventivas, que é, onde estão incluídos circulações ou rotas de fuga que são inerentes à estrutura da própria edificação. Escada de proteção, elevador de emergência, de segurança, controle dos materiais de acabamento e revestimento, sistema de proteção contra descarga atmosférica, central de gás, acesso de viatório do corpo de bombeiros e a brigada de incêndio. A brigada de incêndio tem um asterisco porque ela conta tanto para as medidas passivas quanto para as ativas. Por quê? Na passiva, seria a parte de prevenção, né? A brigada de incêndio vai estar constantemente verificando se os equipamentos estão funcionando, se o extintor está dentro do prazo de validade, se limpar, né, esses quesitos. Então, todos os sistemas aqui, vocês vão ver que são sistemas que não dependem da ação humana para funcionar. São sistemas passivos. Proteção ativa. Então, eu vou ter lá sistemas de hidrantes, mangotinhos, né, sistema de chuveiros automáticos, o sprinkler, detecção de fumaça, alarme de incêndio, a sinalização de emergência, a iluminação de emergência e a brigada de incêndio, mais uma vez, e a ativa móvel, que são os extintores. Na parte de ativa, por que a brigada de incêndio entra novamente? Porque no caso de um princípio de incêndio ou de um incêndio em si, a brigada de incêndio é que vai proceder com o combate, né, então ela vai agir diretamente no combate, utilizando-se dos equipamentos que estão na edificação. Então, sistema de hidrantes, sistema de chuveiros automáticos, detectores de fumaça, né, ou detectores de incêndio, não precisa falar. Tem vários modelos, né, tem detector de calor, tem detector de fumaça, que ele vai detectar resíduos no ar, o detector de fumaça, de calor, ele é pontual, então ele detecta o aumento de temperatura no ambiente, enfim. Temos a parte de sinalização, iluminação de emergência, que vai visar garantir um iluminamento mínimo durante um sinistro, né, ou para garantir a iluminação das rotas de fuga, no caso de faltar uma eletricidade, no caso de um pano, um princípio de incêndio, ativa o alarme, as pessoas vão correr, aí às vezes dá uma queda de energia, ou teve justamente uma pane elétrica que iniciou um incêndio e tal, então a eletricidade não vai funcionar, esses blocos autônomos têm que funcionar, para garantir a evacuação da edificação. E temos os extintores, né, vários modelos, temos extintores portáteis, extintores tipo carreta, né, ou sobre rodas, com uma capacidade maior, então são dimensionados geralmente para indústrias, depósitos, locais com alta carga de incêndio, enfim. Então os agentes extintores, segundo Camilo, os agentes extintores são as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas que utilizarão para a extinção de um incêndio. Essas substâncias podem ser dispostas em extintores portáteis, ou conjunto de hidráulicos, que seriam os hidrantes, ou até mesmo os chuveiros automáticos. São todas as substâncias capazes de interromper uma combustão, quer por resfriamento, retirado do calor, abafamento, retirado do condurente, extinção química, retirada da reação em cadeia. Pode-se dizer que os principais agentes extintores são água, o mais abundante, espuma, pós-químicos, e o gás carbônico. Então, nós temos aqui, esse extintor aqui, com esse modelinho, com o difusor, é de gás. E aí a gente tem os de pó, portátil, portátil, e os tipo carreta. Então a gente tem a instrução técnica número 21, que trata das especificações mínimas que esses aparelhos têm que ter, as capacidades mínimas, e como deve ser procedido o dimensionamento. Não vai entrar em detalhes. Então, na verificação, como você sabe se o extintor está funcionando ou não, que também é outro serviço do engenheiro, arquiteto, que é o quê? Anualmente, as edificações que possuem projetos de prevenção devem apresentar um laudo, que chama-se laudo R. Então tem um modelo disponível no site a ser seguido, e você vai apresentar os testes e as verificações que foram feitas no local, onde você vai constatar e atestar que todas as medidas estão instaladas, foram testadas, tiveram suas manutenções checadas, estão em dias e funcionando. Esse laudo é apresentado anualmente no ato da vistoria, para poder tirar o certificado. Sistemas de hidrantes, então temos aqui hidrante urbano, aquele que geralmente vai estar instalado lá na calçada ou às vezes na... E ele é de responsabilidade, a instalação dele é de responsabilidade do proprietário e da concessionária, certo? Então o proprietário fornece, a princípio, quando é dimensionado, quando há obrigatoriedade de dimensionar no projeto, então o proprietário é responsável por fornecer o equipamento e a fornecedora de abastecimento de água, a empresa responsável pelo abastecimento de água do município é quem vai proceder à instalação, havendo a capacidade. Se não houver, ela deverá proceder às adequações para que seja feita a instalação. Hidrantes da própria edificação, para o combate a incêndio e os mangotinhos, o mangotinho é uma mangueira rígida de borracha geralmente, ela não dobra, por isso que ela é enrolada em um tonel e o combate dela é o uso dela, é mais fácil. Então qualquer pessoa consegue utilizar ela porque também não há necessidade de desenrolar toda ela, que é o caso das mangueiras, você tem que desenrolar toda, não pode deixar ela torcida, não pode deixar nós, enfim, já esse tipo de mangueira do mangotinho, ele não possibilita que haja dobras, enfim, é de uso mais fácil, mas ele tem uma capacidade menor também de combate. Então hoje no estado, as edificações, o mangotinho ele é, no caso, ele é opcional, ok? o obrigatório é o sistema de hidrante. O mangotinho ele cai como uma opção a ser dimensionada juntamente com o tipo 2, tipo 3, enfim. Então nós temos lá um modelo aqui, né, para vocês visualizarem de como é feita a instalação de um sistema de hidrante. Então a gente tem um conjunto de bombas, né, e as tubulações em aço galvanizado, enfim, tem alguns materiais, tipos de materiais que são permitidos. Então a IT-22 é que vai trazer as especificações, tamanho de reserva técnica, como deve ser procedido o cálculo, quais os hidrantes que devem ser verificados da perda de carga, enfim. O sistema de chuveiros automáticos ou sprinters, aí é tratado na instrução técnica 23, que também traz como que tem que ser feito o cálculo, como que deve ser procedida a instalação, né, quais as obrigatoriedades, enfim. Então todos os tipos de equipamentos de prevenção vai ter lá no site disponível uma instrução técnica que trata especificamente dele. Ok? Iluminação de emergência, né, conforme a gente já já havia comentado, então a gente tem aqui alguns modelos, né, as luminárias simples de, com lâmpadas, essas eram muito comuns, hoje já praticamente não se usa mais dela, usa-se mais essas de LED, né, essas de pifocais e as de balizamento ou as luminárias balizadoras. O sistema de iluminação de emergência, ele também tem outras duas possibilidades, além do bloco autônomo. Ela pode ser ligada a uma central de baterias com instalação própria, né, específica, ou grupo motogerador, que também tem algumas especificidades tratadas na instrução técnica 2018. O sistema de detecção e alarme é tratado na instrução técnica P19. Então, ela traz quais os critérios a serem utilizados para esse dimensionamento. Aqui a gente tem a central, né, o modelo de central, o modelo de repetidor, acionadores manuais, né, que vai acionar a central para que seja emitido o som, né, o alarme. Os avisadores, que a gente pode ter tanto sonoro quanto audiovisuais, que ele vai ser tanto sonoro quanto vai emitir um sinal visual de luz, né, uma espécie de um giroflex ou de um uma luz de alerta, enfim. Detecção também é tratado na IT19, a mesma de alarme, por ser um sistema conjugado, né, ambos interligados à central de alarme. Então, a gente tem, como eu havia dito, os detectores térmicos de fumaça e de chamas. São tipos diferentes. Certo? Bom, pessoal, esses aqui foram alguns dos sistemas, né, que são dimensionados e que vocês comumente vão ver nas edificações e, caso optem por trabalhar nessa área, vão estar em contato diretamente, né, diuturnamente. A legislação vigente no Estado hoje, né, que trata de prevenção contra incêndio, de como deve ser apresentação de projetos. Então, a gente tem, em âmbito federal, a Lei 13.425 de 2017, que é conhecida como a Lei KIS, né, que surgiu depois do incidente da Boate KIS, que trata majoritariamente de estabelecimentos relacionados à reunião de público. Aí, o que, quais são as adotadas aqui no Estado? A Lei Estadual 3.924 de 2016, que passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2017. O Decreto Estadual que regulamenta essa lei, que é o 21.425 também de 2016. E as instruções técnicas, né, que tratam justamente de cada sistema independentemente e a IT01 e a 41 que trata dos procedimentos administrativos, né, das formas de apresentação do projeto e os procedimentos, a composição, tudo que tem que ser relacionado ao projeto. Traz, inclusive, um item de quais os cortes, quantos cortes, fachadas, o que que deve conter na prancha do arquitetônico, certo? O que que deve conter no processo? Ah, tem que ter a taxa de análise, tem que ter a RT, tem que ter a prancha do arquitetônico, tem que ter a PPCIP, tem que ter a prancha do CEMAR, então tudo isso vai encontrar na instrução técnica 01. Essas instruções, né, elas variam de 1 a 44, então são 44 instruções, mais os anexos, ok? E foram publicadas as últimas versões, né, na edição 67, no dia 11 do 4 de 2019, do Diário Oficial de Rondônia. Hoje, nós temos a Coordenadoria de Atividade Técnica em Porto Velho, certo? Onde tem, onde fica o coordenador, toda a coordenação é feita por lá, então o setor máximo de análises, né, está lá e é comandado, né, cujo coordenador é o Major Constantino, certo? Então, as diretorias tem uma em Porto Velho, uma em Jiparaná e uma em Vilena, que são subordinadas a essa coordenadoria. A diretoria de Jiparaná, a qual eu sou subordinado, eu faço parte da SAT Rolim de Moura, ou seja, a Sessão de Atividades Técnicas de Rolim de Moura. Subordinada à diretoria de Atividade Técnica de Jiparaná. A DAT de Jiparaná tem duas, quatro, seis, sete unidades subordinadas. então, a SAT de Cacual, de Pimenta, de Jaru, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura e a própria SAT de Jiparaná em si, né. Então, abaixo da diretoria em Jiparaná também tem uma SAT, uma Sessão de Atividade Técnica. Cada SAT tem um chefe, ok? Então, cada SAT também responde por uma quantidade de municípios adjacentes, né, que estão ali no entorno, que é o caso, por exemplo, de Cacual, então tem ministro Andreasa, Pimenta Bueno, tem Primavera de Rondônia, São Felipe, Paricis, e antigamente tinha Espigão do Oeste, também era subordinada a ela, porque lá Espigão não tinha quartal do corpo de bombeiros, ok? Então, esse é o funcionamento. Como que são feitos, como eram o procedimento, como era o procedimento de apresentação dos projetos de prevenção contra incêndio? Era na unidade a que você pertencia, ou seja, se você estava fazendo um projeto para a cidade de Alta Floresta, você tinha que apresentar esse processo aqui em Rolim de Moura. Se você está fazendo para ministro Andreasa, uma edificação em Rolim de Moura, você vai apresentar em Cacoal, certo? Só que, a partir de 1º de janeiro de 2021, mudou-se esse procedimento. Então, eu vou explicar mais à frente. Então, a sessão de atividade técnica de Rolim de Moura, onde temos dois analistas, eu e o sargento Miguel. Cacoal, tem um analista hoje, que é o Lucas, Citiá, certo? Então, aqui em Rolim, a gente atende a região todinha da DAT de Jiparaná, ok? Assim como o Lucas também pode analisar o projeto de toda essa extensão pertencente subordinada à DAT de Jiparaná. Aqui, o nosso chefe da sessão de atividades técnicas é o tenente de um domínio. Então, nós temos lá, se vocês acessarem esse link, que eu estou mostrando a tela aqui, digitarem aí, ou acessar o site do Corpo de Bombeiros de Rondônia, aí vai lá, legislação, instruções técnicas, vai aparecer para vocês essa tela que eu estou apresentando aí, sabe? Lá tem para vocês baixarem a lei, o decreto, todas as instruções técnicas, todos os anexos e as resoluções, ok? Então, eu tenho lá a lei, dispõe sobre as normas de segurança contra incêndio e evacuação de pessoas e bens do estado de Rondônia e da outras providências. Compete ao Corpo de Bombeiros Militares do estado de Rondônia o estudo, a análise, o planejamento, a normatização, a exigência, a fiscalização e a execução das normas que disciplinam a segurança contra incêndio e plano. Bem como evacuação de pessoas e de seus bens em todo o estado de Rondônia, na forma do disposto nessa lei e em sua regulamentação. Então, o que acontece? Com a edição dessa lei que passou a ser vigente em 1º de janeiro de 2017, as instruções técnicas passaram a valer. Então, antes, quando havia a necessidade de uma atualização da norma, de uma alteração, tinha que se passar pela Assembleia Legislativa. Certo? Hoje, com essa lei, é feito pela comissão a alteração, é feita a proposta de alteração, é levado para a apreciação do comandante geral e qual vai aprovar ou não. A partir do momento que foi publicada, ela já está valendo. Certo? Então, não depende mais de ir para a Câmara para a aprovação. As instruções técnicas são parte da lei. Então, a gente tem hoje, porque eu falei que o procedimento mudou. Hoje, os processos, a partir de 1º de janeiro de 2021, eles são online. Certo? Então, vocês não vão mais enviar pranchas impressas, documentações impressas. Cada responsável técnico tem o seu login, ele se cadastra, ele vai enviar uma documentação comprobatória de que ele é engenheiro ou que ele é arquiteto, enfim, que ele tenha a capacitação, ou seja, as atribuições perante o seu conselho para elaboração e execução de processos técnicos de prevenção contra incêndio. O cadastro dele é aprovado, a partir daí ele vai ter acesso a uma plataforma. Nessa plataforma, ele vai dar início e prosseguimento em todo o processo até que ele seja aprovado. Com isso, facilitou bastante tanto para vocês quanto para nós analistas, porque cada vez que o processo volta com uma exigência para correção, com uma pendência, ao retornar ele vem com mais páginas, certo? O que não ocorre no sistema online, onde embora a gente tenha o arquivo anterior para histórico, caso a gente queira consultar, a gente tem sempre analisando o arquivo mais recente que vocês fazem no pilote, certo? Então, a plataforma agilizou bastante também o processo de análise, uma vez que o seu processo pode ser enviado para qualquer analista do estado e não necessariamente mais para um da sua região, ok? Com isso, as demandas foram melhor distribuídas, agilizando o processo. Quando é o caso de uma reanálise, o seu processo também retorna para o analista que fez a primeira análise. No caso da impossibilidade desse, aí sim é feita a transferência para um outro analista, mas prioritariamente ele retorna automaticamente para o analista que fez a primeira análise. Então, o ambiente, a porta de entrada para o ambiente do responsável técnico é essa aqui. Então, vai entrar lá, se tem cadastro, beleza, login, se não tem, vai fazer o efetuar o cadastro. Essa tela aqui é a do analista. Então, eu acesso diariamente e vou saber quantos processos processos eu tenho para analisar, quantos processos eu já analisei e aprovei, quantos processos eu analisei e estão com pendências a serem sanadas, e aqui nesse processo pendentes eu tenho tanto os processos novos quanto os de reanálise. Posteriormente, que já está em fase de implantação, temos o anexo L, que é o quê? fez o processo, fez o projeto, aprovou, tudo bonitinho, e na hora da execução percebeu-se que um determinado sistema não tem como ser instalado naquele local. Então, houve a necessidade de se proceder uma adequação, uma atualização desse processo. Então, ele vem para triagem de anexo L. Uma vez que a sua proposta de alteração for aprovada por um analista, aí ela retorna como uma reanálise. Ok? Então, qual vai ser o procedimento a princípio? Vai ser enviado a proposta de alteração, onde você vai indicar o que você pretende alterar, quais são os documentos que vão sofrer alteração, o analista vai verificar, fazer uma triagem e vai dizer, cabe a anexo L. Ok, retorna para você, vão fazer o upload da documentação das novas versões dos arquivos e enviar para análise. não cabe, então o analista vai dar o retorno dizendo, não cabe, é extinção do processo e apresentação de processo novo. Beleza, você vai dar início a um novo processo e aquele ali foi extinto. Ok? Então, esse vai ser um dos procedimentos, também vai facilitar muito. Hoje, o que acontece? Os processos antigos, os impressos, que vai continuar assim até que eles sejam extintos, vocês enviam a proposta junto com as páginas impressas, a gente faz a conferência, faz a verificação, confere um com o outro, verifica se aquelas alterações são cabidas ou não e no caso de uma aprovação, a gente efetua a substituição ou anexa como versão 2.0 da prancha ou a página anterior, o que não vai ocorrer no sistema online, que não ocorre. Então, uma vez substituída, a gente vai ter o arquivo anterior, mas sempre que você puxar o processo, só vai te mostrar o mais atual, o que está valendo. Certo, pessoal? Então, essa é a apresentação que eu fiquei de trazer para vocês, né? E estou aberto às perguntas. Agora, vamos lá com a coordenadora, né? A qual vai estar repassando os questionamentos de vocês e, na medida do possível, vou estar respondendo. Bom, pessoal, que ótimo, né? O Eliel trouxe aí com bastante clareza. É um assunto muito amplo, pessoal. Falar de projeto de combate ao incêndio tem uma amplitude muito grande. A complexidade do projeto, tem muitas pessoas que não têm essa noção, né? de quão complexo é um projeto de combate ao incêndio e de quão abrangente esses projetos de combate ao incêndio são. Então, eu acho que é bacana a gente destacar, Eliel, que você falou muito bem com relação à importância do profissional habilitado e sobre a responsabilidade que os profissionais têm sobre os projetos de combate ao incêndio. isso é muito importante porque os profissionais que trabalham com projetos de combate ao incêndio eles têm que saber exatamente, né? Aquilo que eles estão dimensionando porque tem um risco, tem um risco para as pessoas que estão utilizando e para os materiais em si, para os bens materiais, enfim, né? O Eliel já colocou isso aí, então é muito importante. Então, pessoal, a amplitude de profissionais que trabalham no projeto de combate ao incêndio é bem amplo. O Eliel citou bem os engenheiros de segurança, né? Os engenheiros eles podem fazer especialização de segurança, certo? Segurança do trabalho e aí eles vão aprender e vão estar tendo essa atribuição também para estarem elaborando um projeto de combate ao incêndio. Os engenheiros civis até o momento, né, Eliel, eles podem fazer outros projetos e apresentar de acordo com o número sem especialização. né? Porque já tem na grade, né, do curso, quem tem na grade do curso pode fazer esses projetos sem ter especialização. Porém, os outros, os demais engenheiros eles podem fazer especialização em segurança no trabalho. Mas, mesmo sem especialização em segurança do trabalho, queria citar aqui antes da gente começar as perguntas que nós temos, né, um trabalho em conjunto da engenharia. Por quê? Nós temos dimensionamento de tubulação de gás ou de verificação, outras verificações, outros autos que são feitos por engenheiros mecânicos, certo? O engenheiro mecânico, ele pode talvez não fazer o projeto de combate ao incêndio todo, mas ele pode estar atuando muito, né, bem significativamente em indústrias, né, trabalhando com a questão da amônia, os autos, né, industriais de agenharia mecânico trabalham bastante com isso, os engenheiros de computação, né, é importante citar que hoje nós temos sistemas de combate a incêndio, como o Eliel citou, de alarme, de detecção, que são muito inovadores, centrais de alarmes que são muito inovadores, que têm uma tecnologia muito grande, né, então, a gente tem uma inovação... Tem tudo, inclusive. Exatamente, por o Air Lely, né, tem algumas que funcionam. Exato. Então, a gente tem aí a atribuição do engenheiro de computação também desse tipo de sistema, em toda, por trás de tudo isso. Então, gente, estou comentando isso aqui porque, para vocês terem noção do quanto a engenharia é integrada, né, por a gente ter alunos e profissionais de várias áreas, estou citando isso para a gente ter noção de como a engenharia ela se integra em alguns pontos. E não adianta, talvez, por exemplo, o engenheiro civil vou fazer sem conhecimento maior sobre especialização, vou lá analisar, por exemplo, a subestação, né, que muitas indústrias, muitas empresas têm geradores, subestação, né, uma parte elétrica muito complexa. Então, a gente tem que chamar o quê? Chama o profissional que é habilitado para aquele serviço, para aquele setor, né, se você não tem conhecimento, você não vai dar um laudo, certo? Sem você saber o que está acontecendo, está correto, não está, estou com dúvida, chama um profissional que tem capacidade, que tem habilitação para aquilo. Então, essa integração dos profissionais de engenharia é muito importante nos projetos de combate a incêndio, pessoal, bem, acho que é pertinente a gente falar isso. Então, ele, tem bastante perguntas aqui, tá? Vou começar com uma pergunta agora, do Matheus Bastos, ele é do primeiro período, ele perguntou, quais os maiores, quais os maiores incidentes que se encontram nos laudos e perícias das vistorias técnicas, né? Resumindo, qual o erro que mais se observa, né, nas obras durante as perícias? Certo, durante as fiscalizações, né, as vistorias, o que mais se nota, às vezes, são extintores não compatíveis, né, com as cargas de incêndio do local, né, tipo, é de risco predominante lá, B e C, e só tem extintor de água, né, ou é de risco A, a maior carga de incêndio e não tem justamente extintor de água. Ocorre também de, já ocorreu, né, hoje é mais difícil, porque houve muito nos últimos anos uma certa informação, né, divulgação, e com a necessidade agora de 2017 para cá da apresentação do laudo, então os locais que têm projetos, os engenheiros ou arquitetos vão lá e fazem essa verificação e no caso de encontrar alguma inconsistência relacionada ao projeto, ele vai solicitar que seja sanada, né, mas acontecia muito de, às vezes, a pessoa fazer um projeto de incêndio, né, e na hora de executar porque ele tinha hidrante, ele não colocar extintor de água, certo, e são utilidades diferentes, o extintor é para o princípio, já o hidrante é para o combate em si, então fugiu de controle aí vai para o hidrante, mas se você está num princípio, o extintor pode muito bem extinguir, você nem ter um incêndio, só ter um fogo, certo, então acontece muito, o principal é incompatibilidade do dimensionamento de extintor com a carga de incêndio do local, isso aí é o que mais ocorre. Ok, Eliel, mais uma aqui, o Emiliano está comentando aqui agora, como é calculado o grau de risco de incêndio em determinado local e como é dimensionado os extintores, então, é bem amplo, né, a pergunta, mas se você quiser falar um pouquinho sobre, né, o grau de risco, o que que se observa ali, pode ficar à vontade, Eliel. Certo, essa parte de dimensionamento em si, ela demanda um bom tempo, né, e estudo da própria IT, CP, certo? Que aliás, são duas, uma para determinar o grau de risco que seria da carga de incêndio, né, que às vezes tem que ser calculado num depósito, por exemplo, tem que ser calculado baseado nos materiais que estão lá. Em algumas edificações em si, é tabelado, então a própria IT14 traz uma tabela baseada no KINAI, que é a utilização, qual que é a atividade desenvolvida nesse local, ela já traz uma carga média que você vai adotar. A partir disso, determinou se é baixo, médio ou alto, a carga de incêndio, o risco, aí você vai fazer o dimensionamento dos extintores de acordo com a IT21. Aí, o que muda? É o tipo do extintor que você vai utilizar e o espaçamento entre eles. Então, se é baixo, é até 25 metros de distância, o caminhamento. Não é 25 metros entre um extintor e outro. É o trajeto máximo que uma pessoa pode fazer até alcançar esse equipamento. Para médio, cai para 20 metros e alto, 15 metros de distância, certo? Então, essa é a parte de dimensionamento. Outra exigência, no máximo 5 metros da entrada principal da edificação, tem que obrigatoriamente ter equipamentos extintores. A partir dali, você dimensiona os demais pontos de acordo com o enquadramento. Ótimo, vamos lá para a próxima. A Raquel comentou aqui, a Raquel Araújo, nos últimos anos, muitos incêndios aconteceram aqui na capital. São prédios antigos, instalações elétricas duvidosas, projetos de combate a incêndio ineficiente. Realmente, Raquel, tem tudo a ver com isso que você falou mesmo. Ele é os maiores índices de incêndio que vocês observam. Vocês têm, com relação a esse comentário da Raquel, só acrescentando aqui, vocês têm, por exemplo, uma análise das causas dos incêndios que aconteceram e que o Corpo de Bombeiros foi acionado? Então, a gente tem sim um histórico, tá? Mas esse histórico, ele geralmente, ele é com o pessoal do operacional, ou seja, de quem age lá no combate a incêndio, né? Que são os registros de atendimento. A gente também tem, sim, acesso a essas informações, que são os relatórios, né? Inclusive, a gente faz alguns gráficos que divulgam anualmente, né? Da atividade. Mas eu não tenho essas informações aqui comigo agora, então eu não tenho como passar. Certo? Mas tem. E geralmente, a grande maioria é relacionada a surtos elétricos. Ok? Ok, Eliel. Foi assim, quando a Raquel colocou o comentário, na verdade, eu parei e pensei, será que eles têm nesse registro? Porque realmente acabam acontecendo esses índices com grande frequência. Vamos lá, mais uma pergunta do Matheus. Em um chamado de incêndio, é possível utilizar a teoria de fogo contra fogo, onde encontros dos dois se neutralizam? Sim. E é utilizado pelo corpo de bombeiros, mas isso aí é utilizado em fogo em vegetação. Ok? Isso aí é em fogo em vegetação. Você nunca vai queimar uma edificação para poder combater um incêndio em outra. Mas em vegetação, sim, é bastante utilizado e invisível. Então, utiliza-se o pinga-fogo, é feito um acero, ou seja, é feito um isolamento, aí está vindo um incêndio. Você vai um certo trajeto à frente, vai fazer um isolamento ali, ou seja, uma divisão, e vai colocar o fogo dali para ir de encontro com o outro. De forma que, ao se encontrarem, não vai ter mais combustível. Então, debela-se um incêndio. Ótimo. Mais uma pergunta aqui. Adrieliton, acho que é isso, acho que eu acertei. Queria saber se esse tipo de projeto é realizado em parceria com o engenheiro mecânico ou não necessariamente, pois temos dimensionamento de tubulações, bombas, válvulas. Então, o serviço de engenheiro mecânico, ele, às vezes, é requisitado no processo, sim. Certo? Então, tem muito engenheiro civil que já tenha muitas parcerias com engenheiro mecânico. Por exemplo, quando é solicitado, quando é obrigatório apresentar um laudo de estanqueidade, a maioria das vezes é um engenheiro mecânico que faz, tem uma estrutura metálica, né, engenheiro mecânico que vai fornecer um laudo, né, dependendo da situação, somente o engenheiro mecânico vai poder, uma excepção de uma estrutura metálica também, tem situações que somente o engenheiro mecânico vai poder emitir a anotação de responsabilidade técnica. Então, é feita-se as parcerias e vem junto no processo. Você, como engenheiro civil, é responsável pelo processo, vai assinar por todo ele, mas junto vai vir a parte do engenheiro mecânico, né, incluso no seu processo e assinado e com a devida anotação de responsabilidade técnica. Então, tem sim, não só com o engenheiro mecânico, com o engenheiro eletricista, no caso de SPDA, entendeu? O engenheiro mecânico também atua muito na área de dimensionamento de centrais de GLP, né, então tem muito isso aí. Bacana, engenheiro mecânico atua muito. Vamos lá, Renato está perguntando aqui, o acidente da Boate Kiz em Santa Maria trouxe alguma mudança em legislação, fiscalização, para que minimize ainda mais a chance de um novo incidente deste? Sim, né, eu citei, inclusive, na apresentação, a criação da lei federal que a gente intitula Boate Kiz, né, o nome dela mais comum, né, a pessoa fala, a lei Kiz, lei Kiz, né, que ela trata justamente das exigências para locais de reunião de público, então ela veio, porque tem, hoje, Rondônia, né, é um dos estados que tem uma legislação própria bem abrangente, então aqui no nosso estado a gente tem legislação que trata dos locais de reunião de público, inclusive mais rigorosas do que a própria lei Kiz, certo? Então, a gente utiliza a de Rondônia, mas tem estados que não possuem legislação contra incêndio ainda, eles se utilizam de outras, né, aí nesses casos ela foi sim, mudou muita coisa, né, agora para a gente que sempre teve desde o ano de 1999, 1999, então, para a gente não mudou, aqui no estado praticamente não mudou muita coisa, aumentou-se o que? É a obrigatoriedade de uma fiscalização mais pesada, porque ela não veio, não jogou a responsabilidade só no corpo de bombeiros, entendeu? Então ela também trouxe responsabilidade para os municípios. Uhum, então, beleza. Professor Danilo Bastos está aqui comentando, ele é um, que bom revelo, parabéns pela palestra, Gostaria que você falasse um pouco da contribuição na formação como engenheiro e a sua, como engenheiro na sua área de atuação. Certo. Bom, o Corpo de Bombeiros de Rondônia, ele tem hoje essa parte de análise de prevenção contra incêndio, tá, não são todos os estados que tem, certo? E, pode ser engenheiro, mas também pode ser arquiteto, certo? Não tem, como se trata somente da análise, então, qualquer um dos dois responsáveis técnicos, eles têm atribuições para a elaboração dos projetos, né, e até a execução, então, a análise também pode ser feita por qualquer um dos dois, certo? E também por qualquer engenheiro de outras áreas que tenha engenharia de segurança no trabalho, tá, então também é considerado. Então, a análise do projeto em si, ela visa o quê? Minimizar os erros de projeto, né, então, a gente vai analisar, a gente, nós trabalhamos diuturnamente nessa área, então, temos uma propriedade, né, ao analisar o projeto de vocês, às vezes, né, e não é apontar um erro, né, às vezes, é, a gente está ali, é, lhes ajudando, né, apontando alguma inconsistência, divergência com a exigência da norma. O que passa? Não adianta, pode ter dez anos de serviço aí que uma coisa ou outra vai, porque você não está mexendo só com um sistema, né, todo projeto de prevenção, ele abrange vários sistemas, e abrange até, inclusive, cálculos, né, hidráulicos, de pessoas, público, então, ela é, o processo de prevenção contra incêndio, ele abrange, ele tem uma gama, muito ampla, né, inclusive multidisciplinar, como a gente falou agora há pouco. Exatamente, multidisciplinar, então, quando nós vemos aí as disciplinas de, muitas vezes, hidráulica, né, que a gente acha que não vai entrar no projeto de combate incêndio, fenômeno de transporte, a gente tem lá, cálculo de tubulação, cálculo de bomba, pressão, né, então, nós temos toda esse, tudo isso envolve aí os estudos que nós temos aqui na graduação, e que depois, depois da vida profissional, nós utilizamos e nos deparamos com aqueles cálculos lá de perda de carga, né, e tudo mais que envolve aí o dimensionamento, né, uma pergunta aqui da Aline agora, ele é, o profissional técnico em edificações não pode executar projetos e acompanhar esse tipo de projeto por causa da limitação da área? Não, não é esse o caso, tá, o profissional técnico, ele tem limitações quanto a atribuições também, não é só quanto a área, certo? Então, a gente até teve uma discussão há um, dois anos atrás com o conselho dos técnicos, né, depois que houve aquela divisão com o CREA, que eles já não podiam quando eram com o CREA, né, e ao sair, eu acho que uma das câmaras emitiu uma portaria deles lá, dizendo que eles poderiam assinar, só que ele não especificava o quê, até que ponto, certo? Então, depois foi provocado, né, o CREA para emitir parecer, foi provocado o CAL, foi provocado o conselho deles, e ficou definido que não, eles não têm atribuição para assinar pelo processo de prevenção contra incêndio e pânico. Eles podem, sim, assinar um ou outro sistema de acordo com a atribuição deles, mas sempre vai ter um engenheiro civil de segurança do trabalho ou um arquiteto para assinar pelo processo, tá? Então, o técnico de edificações, às vezes, ele vai ter lá, ele pode, sim, dentro do seu processo como engenheiro, ele apresenta, vir anexo lá dentro do dimensionamento do sistema de alarme para o eletrotécnico, por exemplo, certo? Então, tem lá a prancha do dimensionamento do sistema de alarme, feito por um eletrotécnico, vai vir a notação de responsabilidade técnica dele, mas o processo, responsável pelo processo, é você como engenheiro civil ou como arquiteto, certo? Aí, a execução, que ela perguntou, ela pode, sim, ser responsável pela execução do alarme, certo? Só que vai ter que vir uma RT ou uma RRT de um engenheiro ou arquiteto se responsabilizando por toda a execução, pelo acompanhamento da execução, certo? Então, o técnico, de acordo com a legislação, as atribuições deles, eles são como se fossem auxiliares, certo? Então, na própria definição da profissão deles, fala que os serviços deles são supervisionados por um engenheiro, certo? Então, por isso, a legislação do Estado, ela não permite a elaboração, a responsabilidade pela elaboração ou execução do processo técnico por técnicos, certo? O que é permitido hoje, que ficou certo, inclusive foi alterada a legislação, os laudos, R e R1 podem ser feitos por técnicos, certo? De acordo com as atribuições. Ah, ok, ele é ótimo, bem esclarecedor, isso é uma pergunta bem pertinente, tá? Eduardo agora, Eduardo está perguntando aqui, todos os prédios antigos têm que se adequar sempre que surge uma nova instituição? Não, só se houverem modificações, tá? Ou, caso seja alguma coisa assim, que ficou comprovado que é muito importante, ou seja, um tipo, sem aquele determinado sistema, é um risco iminente, ou, por exemplo, eu tenho um prédio lá de 750 metros, que não era obrigatório fazer o projeto de previsão acontecendo, aí mudou a legislação e fala agora que é todos a partir de 500, e ele tem 600, aí sim, ele vai ter que se adequar à legislação. agora, se era 750, mudou e ele continua com, e ele tinha 800, ele dimensionou os sistemas, não fez nenhuma mudança quanto ao uso, layout, certo? Ou área, ele não tem que mexer no projeto dele, o projeto aprovado dele continua valendo. Agora, se ele efetuar modificações ou trocar o uso da edificação, aí sim, ele vai ter que se adequar à legislação. Mas sempre tem aquela questão, por exemplo, tem a IT41, que é para edificações anterior a 2017, que estão se adequando agora. Então, ela tem algumas adequações permitidas, que não são tão rígidas quanto previsto na IT01, que são para edificações novas, que estão totalmente passivas e é pertinente às adequações necessárias que estão em fase de projeto ou em execução. Ok, Eliel. A Jaqueline está perguntando aqui, boa noite, nos projetos residenciais de padrão baixo, não sei se é exigido, mas se faz necessário um projeto de combate a incêndio e pânico? Então, depende. Se for multifamiliar, se for multifamiliar, edifícios ou até mesmo horizontais, condomínios, sim, são feitos projetos, projetos de prevenção contra incêndio e pânico. Não é exigido o projeto de prevenção contra incêndio e pânico para residências unifamiliares. Ok? E se for o caso de um condomínio fechado de residências unifamiliares, mas é um condomínio, então tem-se a exigência de dar um projeto para o condomínio em si. Ok? Então tem algumas exigências e o condomínio vai ter que fazer um projeto de prevenção contra incêndio, prevendo, inclusive, os sistemas para as áreas comuns, de entrada do condomínio para permitir a entrada da viatura, do bloqueateamento ou asfaltamento que vai ter que comportar o caminhão carregado de água, certo? A questão do hidrante urbano distribuído lá dentro, tudo isso é previsto na instituição técnica 07, 06 e 07. Ótimo, Elião. Vamos para as últimas perguntas aqui para a gente finalizar, tá, pessoal? O Alex está perguntando os prédios que não tem duto de ventilação no shaft, no caso o gás, tem que se adequar? Olha, essa pergunta, ela é, tipo assim, não tem como eu dar uma resposta só, porque varia muito, tem que se analisar o caso, né? Tem que verificar de quando que é a edificação, quais são as características delas, se permite adequações, se não permite, o tipo da central de gás, onde essa central está sendo instalada, quais as características do material utilizado nesses fechamentos, nas vedações. então, Alex, infelizmente, não é uma questão que eu possa te responder assim, entendeu? Isso aí demanda uma análise da sua situação específica, ok? E aí vai ser analisado em fase de processo. Beleza, é muito amplo, né? Tem muitas características que são levadas em contas realmente, então tem situações que não tem uma receita de bolo, não é uma resposta padrão. Então, beleza. Vamos para a última pergunta agora, o Saulo está perguntando aqui, onde estão essas informações sobre a atribuição, Eliel? Ele fez uma outra pergunta também, existe um site com essas normas? Então, Eliel já citou, mas você poderia comentar novamente, por favor? Sim, a questão das atribuições, elas são regidas pelos próprios conselhos. Aí, o que que, com relação à norma do bombeiro do Estado? Então, a gente tem a lei e tem o decreto. Então, lá na lei e no decreto, ela fala justamente na apresentação do processo com as devidas ARTs e RRTs. Certo? O que que foi alterado nessa lei? Mediante a... Foi enviado para a Assembleia, porque devido a ser alteração diretamente no escopo da lei ou do decreto, então tem que ser mediante a Assembleia e ato do governador. Foi alterado para a apresentação dos laudos. Certo? Uma vez que os conselhos se manifestaram que os técnicos não tinham as respectivas atribuições para a apresentação de processo técnico, então permaneceu-se para o processo ARTs e RRTs. Ok? E aí, quem vai determinar as atribuições é justamente os conselhos. Então, na ART vai vir, né, lá no item 4, por exemplo, você está a ART porque eu sou engenheiro, né, então fica mais fácil para mim. Então, vai vir lá a lista onde você vai incluir as atividades desenvolvidas no processo. Então, lá vai ter projeto, aí prevenção contra incêndio e pânico. Se tem essa atribuição para você lá, você está apto a fazer. A mesma coisa ocorre para os arquitetos, certo? Então, ele vai inserir lá no item deles, que às vezes é 3, às vezes é 4, depende de quantos, que lá eles conseguem colocar de várias obras, conseguem colocar de várias atividades, entendeu? Então, muda-se também os números. Mas também vai ter lá edificações, tal, prevenção contra incêndio, instalação de equipamentos e tudo mais. Então, se você tiver essa atribuição, você também vai poder fazer. Ótimo. Eliel, acho que a gente vamos encerrar com as perguntas, né? Eu sei que são bastante perguntas aqui, mas já temos aí uma hora e meia de palestra, de bate-papo. Tivemos aí, simultaneamente, cerca de 180 pessoas assistindo, tá, pessoal? Então, foi muito bacana, muita gente participando. Então, eu agradeço muito, muito mesmo a participação de vocês. Caso fiquem dúvidas, pessoal, eu posso estar esclarecendo depois com as turmas, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso estar esclarecendo com vocês, tá bom? Durante as aulas, quem é meu aluno do primeiro período, eu posso estar tirando as dúvidas. Quem não é, ele precisa de alguma coisa, eu posso estar ajudando a esclarecer um pouquinho para vocês também. Se eu não souber, eu vou lá e pergunto para o Eliel e a gente vai estando nas dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer muito a participação de todos, queria agradecer muito a participação do Eliel, essa disponibilidade. A gente sabe que é muito corrido, realmente, a gente tem muitos a fazeres e você poder parar um pouquinho para estar aqui com a gente é muito enriquecedor, então, eu só tenho a agradecer, agradecer mesmo a sua participação aqui com a gente, Eliel. Então, estamos também de portas abertas, eu fico muito feliz por você ser um ex-aluno da Unesc, ter estudado com a gente e estar hoje trabalhando nessa área que é tão importante para a engenharia, então, eu fico muito feliz com isso também. Então, estamos sempre de portas abertas, sempre que quiserem participar, ser parceiros mesmo de vocês para transmitir esse conhecimento, transmitir essas informações, a gente está sempre de portas abertas, tá bom? Agradeço muito, muito mesmo. Então, eu também agradeço a oportunidade, tá? O nome do Major Constantino que, ao comunicá-lo do convite de vocês, ele prontamente respondeu, falou, não, está autorizado, pode participar, pode fazer. É de interesse do próprio Corpo de Bombeiros a divulgação dessas informações, né? É um conhecimento para vocês, né? Compartilhando conhecimento e também, a partir do momento que vocês têm um conhecimento maior do assunto, facilita também o nosso trabalho como analistas, né? Então, quanto mais vocês tiverem esse conhecimento e aplicarem nos processos, né? Menos exigências, menos inconsistências vai haver nos processos e, automaticamente, né? Eles vão andar mais rápido, né? Então, agradeço. A gente também está sempre disponível, tá? Na medida do possível, aí, precisar, a gente até conta com essa disponibilidade de vocês para poder que seja feita a divulgação do nosso trabalho também, né? E é isso aí, pessoal. Que bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, Eliane, novamente. Super, vários comentários aqui, muito positivos, Eliane. Muito obrigada. Pessoal, está passando aí a lista de presença para vocês, podem preencher, se tiver algum probleminha, a gente vai ajustando depois e vamos finalizando, tá bom, pessoal? Até mais, muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos.